Daqui a pouco, Marcos Frota, gente, pega táxi nessa parada sempre. Ele liga pra cá. Hoje eu tô de plantão aqui porque eu quero levar o Marcos Frota até o circo pra conversar com ele. Viva o circo! Ó, ó, tocou o telefone? Deixa que eu atendo ali. Deixa que eu atendo, se for ele, eu já proseio com o homem e já levo. Opa, bom dia, viva o circo! Olha, preciso de um táxi, hein? A gente passa aí te buscar, então. Tá bem. O senhor tem preferência de algum carro? Não, não, não. Um bom carro. Eu escolho? Então deixa que eu vou levar um carro top pra te buscar aí, tá bem? O melhor que a gente tem aqui. Pediu um táxi, não foi? Foi eu mesmo. Marcos Frota. Isso. Do circo. Eu que vou te levar. Opa! Pô, belo carro, hein? Pediu um carro top? Porra, ah, você é o cara da Record. Isso. Prazer. Vamos nessa? Vamos nessa, viva o circo! Quero conhecer um pouco da tua história, me conta. Vamos nessa. Então vamos lá até o circo. Que carrasco, hein? Carrasco, hein? Vamos lá no circo. Já andou no Fusca antes, né? Claro, eu tive um Fusca, né? Que ano? Eu tive um Fusca 65, que o meu pai me deu. Ah. E depois eu comprei um 68. Meu primeiro carro foi um Fusca. É mesmo? 68. Quando eu desci aqui, no aeroporto, eu falei, meu Deus, estou em Porto Alegre, cara. Como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser essa temporada? Aí bateu aquela ansiedade, aquela santa ansiedade. Aí logo depois que eu pisei no solo gaúcho. Se acalmou? Falei, não, eu falei, graças a Deus que ainda sinto isso. É, que legal. É, que é isso que me sai, me desafia, me faz eu sair de casa, né? Rapaz, Porto Alegre, primeiro, que é uma cidade, é uma capital, né? Você precisa se programar para vir para cá, em todos os sentidos. Pela distância, por ser uma capital culturalmente muito forte, é um desafio conquistar Porto Alegre. Você está muito bem preparado, muito focado. O público aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, é muito exigente. Eu tenho por essa cidade um carinho, uma gratidão, um respeito. E estou com aquele friozinho na barriga, né? Aí eu chego com a notícia que os ingressos do Mirage Circus, aqui no Beira Rio, já estão praticamente esgotados. Olha só. Isso me dá uma alegria, uma confiança, né? E, mais uma vez, exercer a minha cidadania através do circo, do conteúdo circense. Como que surgiu essa paixão pelo circo, Frota? Eu sou de uma cidade muito pequenininha, lá do interior. Você é mineiro? Eu sou mineiro. Nasceu em Minas? Eu nasci em São Paulo, mas com menos de um ano eu fui para Guastupé, Minas Gerais. Tá. E aí, lá, só era natureza e rádio. Eu era um garotinho que gostava de ouvir rádio. Então, eu ouvia as radionovelas, o jornalismo, as músicas, rádio mundial que pegava nas fazendas e tal. E um dia o circo passou, rapaz, na minha fazenda. E aí? E eu fiquei encantado com aquela... Com aquele disco voador, né? Que desceu lá. E era um circo de ciganos. De uma família que eu sou amigo até hoje. Que é a família do Robatini. E você já deve fazer uns 4 ou 5 anos? Não, já faz 4 ou 5 décadas, né? De lá pra cá, eu nunca mais esqueci do circo. Nunca mais tirei ele. E dentro de mim foi um impacto muito forte. Daqui, em Porto Alegre, nasceu uma criança dentro do meu circo, cara. Conta essa história, tia. Então, eu não vou mais esquecer daqui. Que história é essa? Ué, nós viemos de Joinville pra cá. Távamos Curitiba, Florianópolis e Joinville. E aí, viemos pra cá no primeiro dia, na chegada do circo aqui. Com os caminhões, as carretas e tal. Uma das nossas, da nossa equipe, ela tava grávida e deu à luz. Maria Lish. Nasceu Gaúcha. Gaúcha. As novelas que eu fizesse, atuações no teatro, tem alguns quantos anos aí, hein? Eu comecei pra valer em 75. 48 anos atrás. Portanto, em 25, eu estarei completando 50 anos de carreira. Uma vida toda, né? Que legal, que legal. E como é que é... Filhos, né? Tu te vê com eles com frequência, não? Olha, é um conflito que o artista tem, sabe? Não adianta se bater no peito e falar que você é um grande pai. Que você é um grande isso, um grande aquilo. Porque você tem que se equilibrar um pouco nas diversas atividades que você abraça, né? Como pai, eu tenho uma experiência única, né? Porque eu fiquei viúvo, com três crianças. E ali eu aprendi a ser a mãe dos meus filhos também, né? Em 93, disso? Hoje nós somos... Em 93, né? Hoje nós somos adultos, né? Meus filhos são adultos, já. E temos todos uma relação, uma cumplicidade real. Porque veio dessa experiência enquanto mãe deles também, né? Ela é minha primeira namorada. Mãe dos meus três filhos. Eu, o Caçula, tinha dois anos. Eu me vi no maior desafio da minha vida, sem sombra de dúvida. Primeiro, não transformar essa dor numa dor mediática. Sim. Uma dor para a mídia, uma dor para fora. Porque evidentemente que tu tinha um acompanhamento da mídia pelo auge que tu estava naquela época, né? Claro, mas a gente tem que lidar com a dor para dentro. Porque aí sim a dor é enriquecedora. A dor é motivo de evolução, de crescimento, sabe? E depois transformar a minha vida e a vida dos meus filhos numa tragédia, né? Sim. Eu acho que a alegria é o grande combustível. Mas certamente foi difícil de fazer tudo isso demais, né? Ah, foi um dia a dia. Foi uma luta diária, né? Olha que lindo, Porto Alegre, todo nublado, com acirração, né? E essa orla, nossa, que ficou maravilhosa. Ficou linda essa parte. Tem as pistas de skate aqui. É incrível. Continua para andar de skate, sabe andar de skate? Rapaz, eu sou um dos piores trapezistas e um dos piores skatistas da história do Desporto Nacional. Olha que pista maravilhosa. É. Bom, voltar à tua vida pessoal, não sei se tu gosta de não te falar disso, mas... Não, não tem problema nenhum. E no relacionamento com a Carolina foi meio complicado? Olha, ficamos dez anos juntos, né? Praticamente. E eu aprendi muito com ela, uma menina de uma personalidade, sabe? Uma menina inteligente, uma menina decidida. Olha a carreira que ela construiu, cara. E eu tenho uma honra e uma alegria de poder ter participado disso. E hoje ela é um dos maiores nomes aí da mídia nacional. Uma influenciadora que nós tivemos na época da... Tu tem uma boa relação com ela hoje? Sim, claro, porque ela tem um filho justo, né? Eu sou praticamente padrinho do filho dela, o José, que ela tem com o Tiago. Eu tenho uma alegria muito grande de poder participar com atenção e com muita torcida, né? De todo o êxito profissional e pessoal da Carolina Dicke. Eu adoro ela. Um beijo pra você, Carol. E hoje o Marcos Frota tá solteiro, tá casado? Olha, eu já dei minha contribuição pra instituição Casamento, né? Eu fiquei praticamente 20 anos casado com a Cybele. E mais praticamente 10 anos com a Carolina. Então, eu já posso dizer que eu fui muito bem casado, sabe? Agora, a gente... Agora eu tô namorando, claro. Não tenho necessidade nenhuma de ficar mostrando. E tenho a sorte, né? De poder conhecer as mulheres, sabe? O lado feminino, né? Nessa época da vida, onde se discute a conquista, o empoderamento, sabe? A liderança feminina diante do planeta. É maravilhoso conviver com as mulheres em todos os sentidos. Tu tens quatro filhos, Marcos. Eu tenho quatro filhos, né? Quatro filhos e três netos agora. É, tá numa conta boa, né? É, tá bom. E tu? Eu tenho dois filhos. Aí, quantos anos? A Laurinha tem sete e o Lucas tem doze. Bem-se a Deus, Laura e Lucas. Uma alegria, uma alegria muito grande. Um beijo, parabéns pelo papai, hein? Minha esposa é tua fã, Luciane. Manda um beijo pra ela também, hein? Luciane, como é que um homem feio que ele é esse, conseguia uma gatinha como você? Essa vida realmente é um mistério. Tanto quanto o Rio Guaíba. Como que começou, tu me disseste como que começou o circo na tua vida, mas como que começou o teu empreendedor, empresário do circo? Eu nunca fui de circo, né? Minha família também não, ninguém na minha família e tal. E aí eu fui me apresentar como trapezista. Eu sou considerado o pior trapezista da história do circo brasileiro em todos os tempos. É mesmo. E como o pior trapezista consegue essa façanha de ter um circo? Eu era o pior, mas o mais aplaudido. Então isso me deixava alegre, feliz e mais ou menos iludido também, né? Porque, brincadeiras à parte, eu comecei a me apresentar nos outros circos. E a novela era um sucesso imenso e eles me chamavam para me apresentar e eu tinha uma porcentagem da bilheteria da minha apresentação. Perfeito. E aí eu já estava para ver o menino da novela que voava no trapezio, essa coisa toda. E aí eu juntei aquele dinheiro. Primeiro, fui até uma fábrica de circo no ABC ali de São Paulo, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema, né? O ABCD, ali aquela região operária, né? Da região metropolitana de São Paulo. E descobri uma fábrica de circo e encomendei um circo. Encomendei um circo. Rapaz, quando levantou a lona, eu falei, e agora? Nunca mais parei, porque quando você levanta um circo, tem até as pessoas dentro do circo, né? Não só o público, mas os artistas com as suas famílias, seus filhos, as suas lutas, as suas conquistas. E aí você precisa assumir a responsabilidade. O circo salvou a vida de muita gente. E o circo ainda salva a vida? Tu passas por algum lugar onde leva alguém junto contigo ou não funciona mais assim? Funciona. Hoje em dia, para você ser de circo, não precisa ser necessariamente filho de gente de circo. Você pode ser bailarino, você pode ser capoeirista, você pode ser artista plástico, você pode ser ator, você pode ser brincante, você pode ser músico, você pode ser técnico, de som, de luz, de telão, de ar-condicionado. Peraí, quantas pessoas empregam circo, então? Atualmente, esse aqui, que está ao lado do Beira Rio, aqui em Porto Alegre, somos 200 profissionais envolvidos e apaixonados por um projeto chamado Miragem Circo. Mas hoje eu estou gerando 500 empregos, espalhados aí pelo país todo. As pessoas olham para mim e falam, ah, aquele Marcos Flota, meio, 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 meio alegrão, meio isso. Vocês não imaginam o tamanho da minha responsabilidade. Olha aí, olha o gigantinho aí. Gigantinho de um lado e o Beira Rio do outro. Exato. E aqui no Rio Grande do Sul, é as gremistas ou colorado? Rapaz, eu... Ou não quer falar? Não, eu torço... Eu sou santista, né? Santista. Eu sou torcedor do Pelé, né? A minha geração, Pelé, era o grande destaque do futebol brasileiro e mundial. Mas eu conheço o futebol gaúcho, hein? É? Claro. Eu conheço o Inter de Falcão, de Paulo Sanz da Carpeggiani, de Figueroa, de Marinho Pérez, de Manga no Gol. Olha só. Eu conheço o Inter de Dario, de Claudio Omírio, de Flávio Peito de Aço, de Lula. Eu conheço o Grêmio do, é claro, o Renato Gaúcho, mas também de Alcindo. Olha só, que história, hein? Eu conheço o futebol. E o futebol gaúcho, ele deu pro Brasil o Tite, o Filipão, o Mano Menezes, Falcão, Carpeggiani. Ele deu grandes treinadores, pensadores e gestores e tudo. E pulou na frente, tendo duas grandes arenas, cara. Numa mesma capital, duas grandes arenas. Eu não conheço, hein? Estamos chegando no Teocito, vamos lá conhecer ele, pode ser? O Teocito tá lindo, cara. Eu mesmo, onde cheguei ontem ali, me arrepiei todo, porque... Ontem eu vi um pôr do sol aqui no Beira Rio, que foi na Mãe de Deus. Conseguisse ver o nosso pôr do sol, é o mais lindo do mundo, nosso pôr do sol. É algo encantador, cara. Tá tudo pronto aqui, ele disse que é contigo, eu tenho que perguntar pra ti. Tá tudo pronto, 100%. Só na perfumaria, a gente fala, né? Só na perfumaria, maravilha. A data de estreia é garantida, não tem erro, hein? Não, isso aí não tem erro, tá garantido. Ó, maravilha, tudo certo, então, Márcio. Esse que é o comandante nosso aí, ó. Esse é o cara. Esse é o cara, esse aqui. Esse é o chefe da montagem aí, que fica espalhando a galera. Posso levar esse cara aqui pra dar uma olhada ali dentro, então? Tá, tá liberado. Tá liberado? Posso levar esse cara aqui? Opa, se ele liberou, então... O senhor tá autorizado a entrar, então. É um espetáculo circense que é um musical, é um ciclo teatralizado. E é claro, tem os palhaços, os malabaristas, os golpes da morte, tem as motos por cima, como se fosse... Meu Deus! É, 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 é um espetáculo. E que inspiração pra esse circo aqui, Prota? A inspiração foi Las Vegas, né? Las Vegas. Por isso o Mirage. Ó lá, ó. Lá no alto, Mirage Circus, Mirage. Olha, ó. Que é em cima das atmosferas dos cacilos, né? A grande cidade, o entretenimento do mundo é Las Vegas. Então a gente construiu um espetáculo e uma estrutura pra o público se sinta em Las Vegas. O que que tu faz aqui durante uma rata? Ah, eu tenho uma apresentação muito especial e é claro que eu guardo pra surpresa do público. Porque todo mundo pergunta, mas o que que o Marcos Cota faz no circo? Eu falo, vem ver. Vem ver, você vai se surpreender. Pra eu saber, eu vou ter que vir aqui ver, então. Mas olha a casa de um espetáculo. Olha aí. Quase se pronto. Arrepia? Arrepia todo, cara. Esse pra mim é um lugar sagrado, né? Essa aqui é a tua vida? Isso aqui é um lugar sagrado pra mim, é. Eu tô completamente apaixonado por esse projeto, entregue, de cor do e alma. Mostrar pras crianças do meu país um circo brasileiro, mas de um padrão internacional. Missão cumprida. Viva o circo! Viva o circo! Foi um prazer conhecer teu circo. Prazer também. Foi um prazer te conhecer, né? Aquela pessoa que a gente via na TV. Não esqueceu o nome dos meus filhos, que legal. Vão ficar muito felizes. Prazer ver que aquele cara da TV é um cara simples, uma pessoa querida. Uma pessoa que tá ainda nos entregando muita alegria. Prazer. Meu Samuel, obrigado, viu? Por esse passeio nessa Ferrari maravilhosa. Valeu a pena ter chamado o táxi, cara. Fiquei curioso, vou ter que vir no circo pra ver qual a participação dele. O cara não quis me contar? Meu convidado, velho. Traz a Laurinha e o Lucas. Trago sim, pode deixar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.